Isso aqui é uma mensagem especialmente para quem hoje não tem um emprego, não tem absolutamente nada, mas precisa começar a ganhar dinheiro. Eu vou falar o que eu faria, tá? Eu não me preocuparia mais com essa história de emprego. Eu realmente iria para a rua vender o que quer que fosse necessário vender. E eu falo especialmente de vender porque, sinceramente, galera, eu acho que já era e é mais do que nunca. Talvez a habilidade mais importante que qualquer pessoa deveria tentar cultivar na vida disparado é a habilidade de vender. Se você for uma pessoa que tenha a habilidade de vender, que buscar desenvolver essa habilidade de vender, você nunca vai ter problema na vida. Você sempre vai conseguir ganhar dinheiro e sobreviver. É a habilidade mais útil que existe, é a habilidade de vender. Deixa eu explicar para vocês exatamente o que significa vender, tá? Porque existe uma conotação muito negativa a tudo que tem a ver com vendas, a tudo que tem a ver com vendedor e assim por diante. Nós vamos tentar entender exatamente o que significa vender. Quando acontece uma venda? Uma venda acontece quando você identifica uma pessoa que tem uma necessidade, que tem um problema e você consegue arrumar uma solução para esse problema. E essa pessoa entende que essa solução é boa e daí, por causa disso, ela decide pagar para você. E isso vai nas coisas mais simples. Então vamos lá. Você está lá, curtindo a sua prainha, em Copacabana, no Rio de Janeiro, sentadinho, tranquilo. Aí, o que acontece? Depois de ficar lá, tostando no sol durante duas horas, você começa a ficar com sede. No que você começa a ficar com sede? Você quer beber água. E aí existe uma possibilidade que é a seguinte, você vai pegar, vai andar lá, 100 metros de areia e vai chegar lá no quiosco e vai comprar um copo d'água. Mas aí, de repente, o que aconteceu? Naquele momento que você estava com sede, passou alguém na sua frente vendendo água gelada. Aí o que você faz? Opa! Água geladinha aqui na minha frente. Amigão, me dá uma água aí. Vocês estão entendendo? Quando eu falo de necessidade, não é nada muito complexo, não. Às vezes é apenas uma conveniência. Você poderia tranquilamente andar até o quiosque, mas você, eventualmente, prefere a conveniência de pagar para o cara que estaria na sua frente. De repente, ele vai cobrar de você o dobro do que você pagaria lá no quiosque, mas você não teve que levantar da sua cadeirinha. Então, são pequenas necessidades como essa, que se você for capaz de identificar e fornecer uma solução, você ganha dinheiro com isso. Repara, o cara que vendeu a água ali, ele está fazendo um favor para o outro que está ali sentadinho e curtindo a praia dele, certo? Esse vendedor, ele está sendo mal? Não, ele não está sendo mal. Ele está sendo um incômodo? Não, ele não está sendo um incômodo. Ele está fazendo um favor para a pessoa que está sentadinha ali. Então, qual o meu ponto aqui, galera? Vender significa ajudar os outros. Vender significa trazer soluções para a vida das pessoas, fazer a vida das pessoas ficar um pouquinho melhor, às vezes muito melhor, mas no mínimo um pouquinho melhor. Essa é a razão pela qual a pessoa decide dar dinheiro para você. Quando você domina isso, quando você entende isso, você nunca mais vai ter problema de dinheiro na vida. Se você decidir vender, você nunca mais vai ter problema de dinheiro na vida. Só que assim, vender, como qualquer coisa na vida, tem técnicas para isso. E no digital, vender é um pouco mais difícil do que no mundo físico, no mundo presencial, por algumas razões, que eu posso mencionar mais tarde. Mas é um pouco mais difícil. Para quem, de repente, nunca vendeu, é muito melhor começar no presencial. Então, uma das coisas que eu vejo, e que é um problema também, quando você quer ir para o digital, é o seguinte, pô, eu botei na minha cabeça que eu quero trabalhar com o mundo digital, eu quero trabalhar online, então eu só aceito fazer qualquer coisa se for online e se for digital. Cara, isso está errado. Quando você, de repente, ainda não tem nada, o seu primeiro movimento não pode ser apenas voltado para o digital. Você tem que se perguntar o seguinte, pô, hoje eu estou nessa cidade aqui, eu moro aqui, eu estou parado aqui, se eu estou aqui e eu estou nesse ambiente físico, o que eu posso fazer num primeiro momento que seja presencial, mas que me dê o dinheiro que eu precise para ir para o próximo degrau dessa escadinha. Então, assim, nunca vocês devem ignorar ou menosprezar o mundo físico e o mundo presencial. Se ele puder ajudar vocês a ir para o próximo degrau da escada, sensacional. Usa esse próximo degrau. Tá bom, galera? Então, essa é uma outra coisa que eu queria falar, porque eu vejo que é extremamente esquecido o tempo todo. Usem o presencial. Eu vou dar um exemplo aqui que é interessante, que inclusive tem a ver, tem uma ligação com essa questão do digital. A gente tem uma pessoa que fez, foi uma das nômades que a gente entrevistou no nosso livro, que é a Mariana Pimenta. E a Mariana, ela era professora de inglês e ela, num primeiro momento, quando ela morava em São Paulo, ela dava aulas de inglês presencialmente e ela aos poucos foi começando a ter alunos online. Mas depois, quando ela começou a viver como nômade digital, teve um momento que ela estava numa cidade que é Valência, ela estava na Espanha e ela tinha já alguns alunos que ela atendia online, mas ela queria aumentar esse número de alunos e ela não sabia muito bem o que fazer para aumentar esse número de alunos online. E aí, olha só que estratégia interessante que ela usou. Ela pegou e começou a marcar, assim, publicar na cidade, mais especificamente lá nos fóruns do Couchsurfing, ela começou a falar assim, olha, eu faço encontros presenciais toda sexta-feira nesse bar aqui para poder fazer conversação em inglês. Então, ela convidou as pessoas para fazer conversação em inglês de graça, presencial. As pessoas iam para o bar e conversavam com ela em inglês. Ela usou o fato de que ela estava naquela cidade para fazer encontros presenciais no primeiro momento. Aí, isso dava para as pessoas a oportunidade de elas conhecerem a Mariana, de elas verem como é que eram as aulas de inglês dela e tal. E aí, algumas dessas pessoas, eventualmente, a Mariana conseguia trazer para serem alunas dela no mundo digital. Então, olha que interessante. Às vezes, para você chegar no digital ou para você começar a fazer uma prestação de serviço no digital ou até mesmo para vender um produto no digital, vocês podem e devem usar o fato de que vocês estão em uma cidade para poder começar a ter contato com algumas pessoas, talvez, num primeiro momento, presencialmente, marcando reuniões com essas pessoas, conhecendo essas pessoas presencialmente e depois oferecendo um serviço, de repente, digital. Foi o caminho que ela encontrou e é um caminho relevante. Então, a essência desse detalhe aqui que eu estou falando é a seguinte, não menosprezem o presencial, especialmente enquanto vocês ainda não começaram a viajar pelo mundo. No nosso caso, por exemplo, que a gente está o tempo todo se movendo pelo mundo, o presencial é mais complicado. Qualquer coisa que a gente fizesse que dependesse do presencial, para a gente seria mais complicado. Mas, para a maioria de vocês que estão assistindo aqui, é exatamente o contrário. Qualquer coisa onde vocês possam começar no presencial é mais fácil. E, de repente, vocês podem fazer esse caminho de começa no presencial e puxa então para o digital. O presencial, galera, ele tem uma característica que é a seguinte, por exemplo, por que vender no digital é mais difícil? Porque um dos maiores problemas num processo de venda é um problema de confiança. Porque, assim, como é que eu faço para ter confiança, por exemplo, de que eu vou comprar um negócio do Vinicius, eu vou pagar para ele e, de repente, o Vinicius não vai sair correndo com o meu dinheiro e não vai me entregar aquilo que foi combinado. Isso é um problema geral de qualquer venda, de qualquer compra que você faça, mas é um problema que, no mundo presencial, como é que a gente resolve? Se a gente está diante, por exemplo, de um vendedor numa loja e a pessoa está ali tentando explicar para a gente o produto e tentando vender para a gente o produto, a gente tem milhares de anos, no verdade, milhões de anos de evolução do ser humano a nosso favor para tentar identificar se aquele vendedor é um canalha ou se ele é uma pessoa legal. Como assim? Quando a gente olha ali para a pessoa, todas as expressões faciais da pessoa, todos os movimentos da pessoa, tudo o que ela fala, tudo aquilo que não é verbal, mas que é puramente gestual mesmo, a gente olha para ela e a gente fica assim, essa pessoa está me enganando, ou então essa pessoa, porque ela é legal, gostei desse cara, que pessoa maneira, nossa, é assim, com todo mundo acontece isso, você olha para alguém, você conversa com alguém, mesmo sem você racionalizar isso, mesmo sem ser uma coisa que você tenha expressou o pensamento dessa forma, você sente se você pode ou não confiar na pessoa, a gente sente, não é que a gente acerte sempre, mas frequentemente a gente acerta, mas a gente tem esse mecanismo que no mundo presencial é muito importante para a gente confiar ou não numa outra pessoa, só que no digital isso se perde, ou se não se perde, pelo menos diminui drasticamente, quando você, por exemplo, assiste um vídeo de uma outra pessoa, você até tem alguns elementos ali, mas não é tão forte quanto o que acontece quando você está presencialmente com outra pessoa, e essa é uma das razões pelas quais é tão mais difícil vender no digital, as pessoas ficam com muito mais medo, será que eu confio ou não confio nesse cidadão que está aí no vídeo, ou será que eu confio ou não confio nessas informações que estão aqui nessa página de venda e tudo mais? É mais complicado, mas a gente pode, então, se isso for complicado demais, mais uma vez, começar no presencial. Se a gente começar, por exemplo, a treinar, vender coisas primeiro no presencial, quando a gente for para o digital, vai ser um pouco mais fácil, porque a gente já treinou num ambiente um pouco mais fácil, de novo, por causa dessa questão da escadinha que eu estava falando aqui, tá?